Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, esse tem na app link na descrição. Estamos aqui com ele, Paulo Fonfon, o homem que depois de 30 anos ainda não conseguiu aprender a regular o som. Eu gosto de nutato. Eu sei. Cada dia é um dia, né, Fonfon? Cada dia é um dia. Às vezes a voz tá um pouco mais alta, às vezes um pouco mais baixa. Vocês não são os mesmos todos. É verdade. Isso já me parece uma música tipo do chorão, assim, sabe? Que, tipo, ele fala, assim, um bagulho muito óbvio. Tipo, cada dia é um dia, galera. Aí todo mundo, caralho, o chorão é um poeta, meu Deus do céu. Olha a linguagem das ruas, velho. O cara é incrível. Grandes chores, como diria Marcos Mion. Que é a música, se não, um monte de obviedade cantada pro povo achar incrível. A maioria dela, né? Temos artistas. Temos artistas. Não é por aí. Quem que você acha? Ah, o Noel Gallagher, por exemplo, é um grande poeta. O próprio Liam está se tornando um grande poeta agora. Liam Gallagher? Liam Gallagher. Eu prefiro o Gallagher do Chelsea. Vai ser vendido agora. Vai ser vendido, aparentemente. E esse daí não tem estrela também. Vamos falar a verdade sobre ele. Mas a torcida fez um bandeirão pra ele, você viu? Gigantesco. Com medo dele sair pro Tottenham. Tá carente de ídolo mesmo. É triste. Quem que você acha, Daniel, que é um artista da música? Mas artista tem que sentido? De voz ou de escrita? De escrita. Do cara que é poesia pura, assim. Diferente do Chorão. Vinícius de Moraes, né, cara? Porra. Desculpa aí, meu. Levou o padrão aqui em outro lugar. Tava aqui falando do Britpop. Porque ele é poeta mesmo, né? Inclusive, na época que eu fui fazer vestibular, tinha um livro dele de poesia que caia no vestibular. Que é foda ler poesia, né? Eu acho, assim, me incomoda um pouco a poesia que ela é tão erudita que ninguém alcança. Então, as duas poesias que me incomodam. Ou a tão erudita que ninguém alcança, no caso, né, até às vezes a literatura no geral, assim, a ficção ou o ensaio, qualquer coisa. Se é muito erudita que ninguém alcança, é um pouco problemático. Talvez você mesmo não esteja se expressando direito, né? Porque é comunicação, deveria comunicar. Mas também aquela que é, tipo, puta, aceita qualquer... O papel aceita qualquer coisa? Hoje em dia, todo mundo é poeta. Você vê, qualquer pessoa por aí tem um livro de poesia. Porque é mais fácil, né, querido? Escreve qualquer merda. É uma estopa, é uma página. Não, não precisa nem rimar. Tem uns caras que querem nem rimar. Vai, ele só vai, entendeu? Então, assim, tudo recepciona. Mas eu acho de um professor de literatura que ele começava toda a aula com um trecho de música. E geralmente era samba. E tem uns sambas obscuros, outra frase famosa e tal. Que, mano, o cara explicando, você falava, ah, meu Deus do céu, meu amigo. Próprio Chico Buarque, assim, quando os caras explicam. Tem até uma história curiosa que tem aquela música do Geraldo Vandré. Não é Geraldo Vandré. Aquela que é... Ai, caramba. Caminhando e Cantando? É. É do Geraldo Vandré, eu acho. Esquisa aí, mas eu tenho quase certeza. É, o Geraldo Vandré é aquela... Levanta, sacode, apoia. É esse, cara. Bom, enfim, é essa música aí, a do... Como é que é? É... Pra não dizer que não falei das flores. É esse o nome da música? Geraldo Vandré, vê aí. Mas fala o trecho que você falou aí. É, Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção. Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção. Geraldo Vandré, é isso mesmo. É, até quando eu acho que eu tô errando. É, enfim, ele canta essa música e vai pro festival. E a final é entre essa música. E eu acho que é uma música que chama Sabiá. do Chico Buarque. E aí, cara, ele... O professor explica isso muito bem. Faz 15 anos, então não vou lembrar direito. Mas, assim, quem ganha é a música do Chico Buarque. Que é Sabiá. E os estudantes que estão no festival assistindo ficam putaços. Porque essa... Caminhando e Cantando, sei lá o quê. É uma música de protesto. A gente tá dura. E ela é muito clara, né? É muito evidente que é uma música de protesto. E Sabiá, por sua vez, ela não é tão clara. Porque ela faz referência àquele poema. Os pássaros que cantam aqui, Gorgeu, sabe esse poema? O Sua Terra tem palmeiras, onde canta o Sabiá. Exatamente. É uma referência direta a essa música. E é uma crítica à ditadura, mais velada, melhor, escondida. E com uma referência que, depois que você entende, fica mais foda ainda. E os estudantes não pegaram isso. E mesmo assim, protestaram e queriam que a música do Geraldo Vandré tivesse vencido. E eu acho que os caras que julgaram a música do Sabiá tinham pegado a referência. Era uma aula sobre referências e tudo mais, e como as coisas ficam mais interessante quando você tem referência. E aí ele ainda falou assim, a diferença é que essa é uma das melhores músicas do Geraldo Vandré, e também essa é uma das piores músicas do Skullark. Dizendo, tipo, tudo bem e tal, sei lá. Era uma música que realmente Sabiá ninguém ouve, ninguém sabe muito, e essa música virou muito mais emblemática. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô no clima vestibulando, né, meu? Ah, com certeza. Estamos todos aí, né, meu? Eu tô me preparando, inclusive, porque eu vou prestar medicina ano que vem. Eu não. Eu, como eu não gosto de perder, vou prestar letras. Não sei. Não sei se é bom falar isso também. Não sei. Não, é só mais fácil de passar, né? É verdade. Minha mãe fez letras. Ah, eu também. Fez letras. Sabe nada. Ela manda coisa pra mim, pelo amor de Deus, coloca as vírgulas no lugar pra mim. Ah, é mesmo? E eu tenho que arrumar os textos da minha mãe. Ah. Sou bom com vírgula. Quando eu fiz vestibular, a nota de corte de medicina era 77 de 90, e a nota de letra, se eu não engana, era de 30. Ah, fisioterapia, né? Não, tem uns que é a nota mínima, né? A nota mínima de corte, acho que é 22. Nota de corte. É, a nota mínima de corte, né? Então, é normal. Tem faculdades mais concorridas e outras menos concorridas. De fato. Eu prestei cinema, né? Todas as faculdades que prestei, prestei cinema. Foram muitas também, não. Foi basicamente a FUVEST. E a que eu fiz, que foi a EMB. Não passei no FUVEST. O cinema era a terceira nota de corte mais alta, por incrível que pareça, né? Vai ser um curso que ninguém se importa. Na USP. Na USP, é. Mas é porque tinha pouquíssimas vagas. Acho que eram só 20 vagas. Um negócio assim. 30 vagas. Uma coisa assim. E era, tipo assim, era medicina, era tipo, sei lá, 83 de 90. Direito, que a segunda era 70 e poucos. E a de cinema era 63. E aí, quando eu fiz como treineiro, né? Que chama? No segundo ano, passei pra segunda fase. No terceiro ano, já tinha dado uma derrapada na vida já. E aí, nem na primeira fase passei pra... Já sou bom no treineiro. Pra que eu vou continuar me esforçando, se eu já tô passando aqui? Eu falei, eu não tenho nem o conteúdo do terceiro ano, já arregacei. Ufa! Eu não preciso estudar mais. Quando eu souber, o que eles precisam me contar no terceiro. Mano, teve uma coisa que eu fiz, talvez eu já tenha contado aqui, mas quando eu prestei FUVEST, eu era um vagabundo, e tinha uns amigos meus que eram uns puta CDF, inclusive fizeram USP e tal. E aí tinha um moleque chamado Ravioli, muita gente boa. Era o nome dele, né? Ravioli era um dos bastardos em glória. Exato. E aí o Ravioli, ele, mano, muito CDF e tal, e aí ele ia passar claramente, todo mundo sabia que ele ia passar, e eu não. Ravioli mais 10, né? E aí eu fiz uma sacanagem. Porque quando você faz a prova, quando eu fiz pelo menos a prova da FUVEST, as provas tinham cores diferentes. Pra você não colar do colega do lado. Então tinha a prova azul, a prova amarela, a prova vermelha, sei lá o quê. E beleza, só isso, tipo, já tá... E aí ele se entregava aquela ficha do gabarito que você precisava pintar, né? E aí, o Ravioli falou assim pra mim, e aí, meu, foi bem na prova? Isso assim, logo depois da prova. Falei, cara, não fui muito bem, acho que não vou passar, tal, sei lá. E aí eu falei, e você? Foi bem? Aí ele falou, porra, foi incrível, certeza que eu passei. Aí você fica meio puto, né? Só, ah, mano, que bom, tal. Mas você colocou a cor da prova atrás do gabarito, que teve uma galera que esqueceu. Mano, moleque, ficou branco. Ele, como assim? Mano, porque as provas eram diferentes, salmão, amarela, tal. Eu, por exemplo, a minha prova era salmão, botei salmão atrás do gabarito, senão como é que a galera vai saber qual que é a tua prova? Mano, moleque, ficou assim, palho. Mano, não coloquei, velho, e agora? Eu falei, não, agora você zerou, né? Aí ano que vem tá aí, né, moleque? Como é que eles vão fazer? Eles vão testar todas? Aí, mano, o cara, mano, pelo amor de Deus, é sério isso? Não, tem que ter algum jeito e tal. Falei, não, tô zoando, moleque, cara, ficou muito um puto. Três anos, o cara se matando de estudar, a noite, em claro. O cara que ele deu a prova porque ele escreveu salmão. É que tem os atrasados do Enem, né, mano? Tem boas histórias, velho. Mas o cara que é atrasado do Enem, vamos lá. Ele merece ser atrasado. Não, não é isso, não é isso. O cara que tá atrasado no Enem, você acha que ele tá pronto pra essa prova? Então, eu acho que o básico, né, de uma avaliação, é você chegar no horário. Você não é capaz de chegar no horário, talvez você não esteja pronto pro resto. É, tipo assim, mas acontece. Eu acho que tem um outro que talvez, realmente, mano, aconteceu uma catástrofe. Tem aquela galera que vem de longe pra caramba, tá todo ferrado. Não, isso foda-se. Ah, vem de longe pra caramba. Meu irmão, sai seis horas antes. Não, vocês já sabem que você mora longe. Eu tô falando coisas assim, meu, bateu o carro, sei lá, mano, acontece também. Sei lá, aconteceu alguma coisa assim, muito acidente, muito inevitável, que não teve jeito. Então, eu acho que tem, dentro desses atrasados do Enem, tem um pequeno grupinho minúsculo, que talvez passasse, fosse bem na prova, e aconteceu um desastre. Mas o resto, o cara, só um desplicente, é, a maioria, só um desplicente, que, mano, não ia bem na prova, porque, mano, não tava tão se importando assim, tá ligado? Sabe o que as vezes eu sinto, que nem isso do Von Ron falou, de quem mora longe, porque a gente mora longe, né, de lugares, né, e aí eu sinto o seguinte, eu sempre me programo pra sair muito antes, tipo assim, porra, qualquer coisa que eu vou fazer, eu tenho que sair, aqui eu tenho que sair, pelo menos uma hora e meia antes de casa, que eu tenho trânsito, e é doido, porque as vezes eu chego aqui, tenho que esperar uma hora, e as vezes eu chego aqui atrasado, então assim, nunca dá pra saber. Mas, no dia da prova, pô, normalmente a prova é perto da sua casa, tipo assim, é o mais perto possível da sua casa, lógico, tem gente que mora no cu do mundo mesmo, e não tem como. Esse é o longe que eu quis dizer, aquele longe do cara, sei lá, pegar balsa pra poder chegar na cidade. E aí eu não sei, como é que são esses casos, né, também tem meio do caminho, mas por exemplo, eu vou fazer, quando eu fui fazer Enem, eu achei Enem, é uma dessas provas aí, tipo, era em Osasco, tinha lá em Osasco, e aí você fica naquele meio do caminho, entre estar tranquilo, e chegar confortável pra fazer a prova, então você não quer chegar tão antes, e ficar em pé, no sol, esperando, alguma coisa, você quer comer direitinho em casa, chegar, e aí parece, que por mais que você esteja tudo sob controle, na hora de ir, começa a dar uns pepinos, e você começa a dar, puta que pariu, não acredito que eu vou ser o atrasado do Enem, eu vou ser esse cara, que vou passar vergonha, vou perder todo o tempo, porque cheguei a atrasar, começa um negócio na cabeça, não sei se eu sou neurótico demais, e aí eu sofro, sempre cheguei no horário, mas sofri até o último minuto, assim, de puta que bom, tô aqui sentado, tudo bem, tudo sob controle, preenchi o número da minha prova, a cor da minha prova, atrás do gabarito, e tá tudo bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho